O espaço é variedades, variedades, bués, e chama-se Más Línguas, Boas Conversas. Más Línguas, Boas Conversas com Tânia Rei, que sou eu. Quando éramos miúdos, numa faixa etária que não consigo classificar com clareza, o pico das relações de cariz sentimental era termos em nossa posse algo pertencente ao outro, ao que por aqueles dias nos tirava o pouco folgo suportado pela caixa toráxica dos jovens. Algo que tivesse passado algum tempo com o objeto da nossa paixão para prolongarmos nós o tempo que passávamos a suspirar. Um anel, uma pulseira, um brinco, quiçá um papel de pastilha elástica, de preferência com a própria lá enrolada, lavada em saliva, para nos recordarmos daqueles beijos máquina de lavar no programa Torcer, com sabor a mental. Não me lembro de ter trocado algo com alguém como recordação do humor juvenil, mas é provável. Lembro-me, contudo, como se exibiam aqueles pertences. Sim, podia ser inverno e estar a nevar e era ver a malta arregaçada até o cotovelo para mostrar uma pulseira de cabedal, falso na maioria das vezes, o que não lhe tirava brilho nenhum e os rapazes com brincos ridículos de menina, daqueles grandes e pesados que faziam doer as orelhas, ou então de fimo, que estavam muito na moda. E raparigas com casacos claramente demasiado grandes, em que a ombreira lhe caía a meio do braço. Sabíamos que, alegores, havia alguém cheio de frio e que nunca o admitiu e na volta constipou-se. À medida que crescemos, passamos a dar menos valor ao material. As relações, ou melhor, as ligações, já não carecem de um lado físico. Não necessitamos de uma presença física da outra pessoa, como se quiséssemos praticar voodoo. Sentirmo-nos ligados a alguém passa-se numa fase mais madura da vida, mais dentro de nós do que numa pulseira de cabedal falso. E não há nada melhor do que ver quem nos trava a atenção e perceber, do outro lado, a mesma emoção. Pousar os olhos e os lábios passa a bastar para uma vida cheia, ainda que parte disto aconteça somente na nossa cabeça, porque isto tudo passa a ser uma raridade. Outra, são tantas coisas chatas de crescer, é que antes era tão fácil ver alguém. Isto porque os nossos pareciam viver todos a poucos quilómetros de distância. E viviam. Aqueles com quem partilhávamos o dia-a-dia. E era uma chatice. Quando tínhamos de faltar às aulas para ir, por exemplo, a uma consulta, era como se o universo nos tivesse abduzido e a nossa ausência era notada. Depois, crescemos e a escola deixa de ser o epicentro das nossas emoções. Conhecemos pessoas de outros sítios que nem sabemos onde ficam. Passamos a ter agendas mais cheias. Passamos a achar tudo complicado quando tudo antes era fácil. E nunca percebi muito bem este pulo do simplificado pró-burocrático que só se agrava com o passar dos anos. Tenho saudades de acordar de manhã e saber que iria ver todos aqueles que queria ver. Os que me faziam falta. Até os que não me faziam falta nenhuma, pois, claro, o que era totalmente suportável, em rácio. Tenho saudades do facilitismo com que dizia Vite a toda hora. Agora, no pesado mundo dos adultos, só posso dizer quero ver-te. Com caráter de urgência, pois. Não sei a quando. Olha lá, de certeza que isto soa bem. Não é assim... Não, não... Achas que está bom? Está? Ok, mas não venhas cá dizer que isto depois não era isto. Que agora já está.